Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de inglês instrumental sobre termos gerais da computação. A primeira palavra que nós temos é analytic, que significa analítico ou analítica. Application, application, aplicação ou em seu plural, aplicações. Backup, 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 cópia de segurança ou cópias de segurança. Dashboard, dashboard, painel ou em seu plural, painéis. Database, 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 base de dados ou em seu plural, bases de dados. Debug, debug, que significa depurar. Hardware, hardware, equipamento ou em seu plural, equipamentos. Framework, framework, quadro, enquadramento ou até mesmo estrutura. Frontend, 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 extremidade frontal. Update, 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 atualização ou em seu plural, atualizações. String, aí fala direto. String, cadeia ou em seu plural, cadeias. Software, 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 programa ou em seu plural, programas. Adapter, 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 adaptador. Boot, esse também se diz direto. Boot, que significa inicialização. Bug, direto também, bug. Erro, inseto ou falha. Bom, falando as palavras diretamente, então, ficaria analytic, application, backup, dashboard, database, debug, hardware, framework, frontend, update, string, software, adapter, boot e bug. Nós finalizamos por aqui, agradecemos muito pela sua atenção e desejamos um ótimo dia.